neste lugar, pode-me mostrar sempre, pode-me mostrar sempre hoje em nome de Jesus como é bom estar na casa de Deus, irmãos, que coisa gostosa, que presença maravilhosa é essa oh, aleluia Jesus, adorado é o teu nome, glória ao nome do Senhor Jesus quero louvar a Deus, irmãos, por estar aqui nesta manhã, por retornar a esta casa, pela vida de cada uma dessas irmãs que estão empenhadas, irmãos, trabalhando para a obra do Senhor, Deus abençoe as dirigentes continue honrando as regentes a toda essa igreja, irmãos, pastor Anderson, Deus abençoe muito obrigado por estarmos aqui, pelo convite, pastor João, glória a Deus, nosso amigo, estou muito alegre, irmãos pela minha vida, pela vida da minha esposa, por aqui estarmos, eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me deu eu quero ser fiel, irmãos, e direto àquilo que o Senhor propôs no meu coração louvado seja o nome do Senhor eu quero te convidar, irmão, a abrir a sua Bíblia no tema deste trabalho, irmãos, vamos fazer duas leituras a primeira no tema, no Salmo de número 103 nós vamos ler os dois primeiros versos e depois nós vamos lá para Filipenses glória a Deus no seu capítulo de número 3 e no seu versículo de número 14 glória ao nome do Senhor Jesus bendito é o nome do Senhor Salmo de número 103 versos 1 e 2 acompanhe comigo bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome bendiz, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios agora, irmãos salte lá para Filipenses no seu capítulo de número 3 e no seu versículo de número 14 glória ao nome do Senhor que vai nos dizer assim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus louvado seja o nome do Senhor meus irmãos, o Salmo de número 103 o salmista é feliz em falar a respeito da necessidade da gente bendizer ao Senhor e ele é muito feliz na sua fala quando ele diz não se esqueça de nenhum dos seus benefícios ele vai dizer, irmãos com dois aspectos aqui para nós o primeiro aspecto é você olhar para trás e ver aquilo que o Senhor fez em ver a boa mão do Senhor agindo sobre a minha vida sobre a tua vida e isso nos dá motivo de sobra para adorar o nome dele isso nos dá motivo de sobra para bendizer o nome do Senhor e é bem verdade também que o Salmo 103, irmãos ele tem um segundo aspecto que é de cunho profético porque ele vai falar a respeito daquilo que Jesus ainda haveria de fazer porque ele vai continuar dizendo assim é ele quem salva a tua vida aleluia é ele quem te coroa de bondade é ele quem sara a tua ferida, irmãos louvado seja o nome do Senhor então, irmãos o Salmo de número 103 ele fala conosco de forma completa ele nos incentiva a olhar para trás e agradecer a Deus pelo que ele fez e louvar ainda o nome dele porque a mão do Senhor permanece estendida e ele ainda continuará fazendo e ele ainda continuará fazendo e é impossível, irmão nós estamos aqui e não adoramos o nome do Senhor é impossível nós estarmos na presença dele e não se lembrar do que ele fez louvado seja o nome do Senhor o profeta Jeremias ele vai dizer lá em Lamentações eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança louvado seja o nome do Senhor e a pergunta para nós nesta manhã o que tem refrescado a tua memória? o que tem lembrado a tua mente? será que nós estamos vivendo a nossa vida prostrados na dificuldade? prostrados na dor? prostrados naquilo que nós ainda não recebemos? ou nós estamos apegados do Senhor dizendo eu estou aqui passando por luta por dificuldade mas a mão dele permanece estendida eu não caí aleluia porque o amor dele ainda está sobre a minha vida a mão do Senhor permanece sobre a minha casa igreja do Senhor está na hora da gente começar a se apegar àquilo que nos dá esperança está na hora da gente começar a olhar, aleluia para aquilo que o Senhor fez porque é um coração agradecido irmãos é como diz o tema Ele adora um coração grato ao Senhor entrega, irmão um coração voluntário não está se importando se a enfermidade está batendo a porta não está se importando se o desempenho está soando a fé permanece no Senhor permanece inabalável não desiste não para aleluia permanece adorando permanece entregando aleluia oh louvado seja o nome do Senhor as nossas irmãs estavam aqui louvando o segundo hino irmãos e o Espírito Santo falava no meu coração as minhas servas estão louvando com propriedade as minhas filhas estão louvando com propriedade porque só quem tem raiz está suportando o que está acontecendo só quem está firmado no Ribeiro aleluia continua adorando é por isso irmãos que o teu vizinho a tua vizinha não vai entender o que você está fazendo aqui nessa manhã é por isso irmãos que os teus familiares vão dizer assim por que você continua indo mas aquilo que você está pedindo não chegou aquilo que você está pedindo ainda não recebeu por que você tenta ai irmão e ai a gente enche a boca para dizer é porque eu sei quem eu tenho crido aleluia eu sei quem eu tenho esperado louvado seja o nome do Senhor eu sei que a boa mão dele permanece sobre mim é por isso irmãos que nós não andamos como a mulher de Jó mas nós andamos como ele aleluia bendito seja o nome do Senhor é por isso que você permanece adorando é por isso que você permanece falando de Jesus oh louvado seja o nome do Senhor um coração agradecido irmãos não cessa de adorar um coração agradecido não cessa de entregar irmãos e o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para te dizer lembra daquilo que eu fiz lembra daquilo que eu te dei aleluia lembra quantas vezes você disse Senhor eu vou parar Senhor eu não vou suportar Deus eu não vou conseguir e ele está dizendo e até aqui você chegou e até aqui você permaneceu a minha mão permanece te sustentando e é por isso que você não para é por isso que você não desiste sabe por que irmãos porque tem muita gente aí irmã Rosalene que ainda está esperando a bênção mas não a igreja de Cristo não busca a bênção a igreja de Cristo busca o dono da bênção a igreja de Cristo não está esperando a porta abrir a igreja de Cristo busca quem é que abre a porta louvado seja o nome do Senhor a igreja de Cristo não busca a cura a igreja de Cristo busca o dono da cura louvado seja o nome do Senhor porque eu fico com a palavra de Deus que a Bíblia vai dizer que as bênçãos vão me alcançar eu não preciso correr atrás de revelação eu não preciso correr atrás de profeta eu corro atrás de Cristo eu corro atrás de Jesus porque se a vontade é dele se o querer é dele se o efetuar é dele vai chegar estende a mão para receber vai chegar vai chegar vai chegar vai chegar vai chegar oh louvado seja o nome do Senhor vai chegar vai chegar vai receber o Senhor está renovando esperanças aqui nesta manhã o Senhor está renovando esperanças aqui nesta manhã para te dizer a promessa é minha aleluia foi eu quem falei não foi o homem aleluia quem vai fazer acontecer sou eu então somente agradeça então somente seja grato ao Senhor não dá irmãos para estar aqui sentar com o coração agradecido porque é onde Jesus chega irmãos ele promove mudança minhas irmãs você parou para pensar na tua vida até aqui na tua trajetória até aqui o quanto você cresceu com o Senhor o quanto o Senhor tem te sustentado louvado seja o nome do Senhor e nós somos daqueles que voltam para agradecer a igreja de Cristo é aquela que volta para agradecer sabe por que irmãos deixa eu te dar um exemplo daqueles 10 leprosos que estão lá no capítulo 17 se não me falha a memória do livro de Lucas a Bíblia vai dizer que aqueles homens irmãos eles estavam leprosos e a gente sabe que por lei daquela época você não podia chegar perto era necessário cerca de 30 metros de distância você não podia chegar perto de ninguém estar leproso significa estar longe de casa você sabia disso? estar leproso significa estar longe das pessoas que você ama estar leproso significa estar longe da sua família estar longe daquilo que você quer tanto fazer e não consegue oh Espírito Santo aramanto 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 e a Bíblia vai dizer irmãos que aqueles homens de longe viu? segura aí de longe começam a clamar de longe eles começam a dizer Jesus tem misericórdia de nós Jesus tem misericórdia de nós Jesus tem misericórdia de nós eles não podiam chegar mas a voz deles chegar você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você minha irmã nessa manhã? não dá para chegar mas a voz chega eu não consigo ir mas a oração chega eu não consigo tocar mas a mão de Deus toca oh louvado seja o nome do Senhor e a Bíblia está dizendo que eles ficam de longe Jesus vira para eles e fala assim vai vai e se mostrem aos sacerdotes o que Jesus faz aqui irmãos é liberar uma palavra de fé profética sobre a vida daqueles dez leprosos aqueles dez leprosos não chegaram perto de Jesus aqueles leprosos não foram tocados por Jesus mas eles receberam a ordem de Jesus tiveram fé e foram e a gente aprende irmãos que um dos uma das tarefas dos sacerdotes eram atestar a lepra eles sabiam como fazer eles sabiam como dizer ah se você soubesse o Senhor está para fazer na tua vida você já começava a adorar o nome do Senhor porque vem renovo sobre a tua vida nessa noite e eles irmãos vocês entendem que eles têm que ir se mostrar aos sacerdotes mesmo estando leprosos ainda você entende que a ordem que o Senhor libera sobre a vida dele é uma ordem de fé você sabe que aquilo que o Senhor ele traz sobre a tua vida você precisa ter fé para colocar em ação é necessário que você tenha fé para ir sem saber como vai acontecer mas crendo no Deus do céu que liberou a palavra mas crendo no Deus todo poderoso que ordenou para que você fosse oh louvado seja o nome do Senhor a Bíblia não vai dizer irmãos mas em determinado momento eles estão andando e eu começo a imaginar a mão de Deus agindo na vida deles eles estão indo para os sacerdotes e alguma coisa começa a acontecer aonde tinha lepra agora está ficando curada aonde existia doença agora tem saúde aonde existia afastamento agora existe aproximação louvado seja o nome do Senhor e eu acho tão linda a ordem de Jesus Cristo sobre a vida deles dizendo assim oh vão e mostrem-se aos sacerdotes sabe porquê irmãos? porque é o sacerdote que dizia está com lepra e era o sacerdote que dizia está curado você está entendendo que quando Jesus manda eles irem até o sacerdote Jesus dizendo assim oh vai atesta o teu milagre e volta para a tua casa vai atesta o teu milagre e volta para a tua casa é Jesus dizendo aquele que sentenciou vai ter que revogar a sentença dizendo tem cura dizendo tem cura dizendo tem cura tinha lepra mas hoje não tem mais tinha enfermidade mas hoje não tem mais eu não sei o que aconteceu mas a mão do Senhor chegou a mão do Senhor chegou a mão do Eterno chegou aleluia aleluia oh louvado seja o nome do Senhor vai mostrem-se aos sacerdotes que eles vão dizer acabou a lepra pode voltar para casa e a Bíblia vai dizer irmãos que nove daqueles homens eles ficam tão alegres que eles vão embora eles vão embora mas um samaritano irmãos volta para agradecer e aqui irmãos está aqui o propósito da gratidão porque o coração grato ele sabe o que recebeu aleluia o coração agradecido sabe o que recebeu louvado seja o nome do Senhor eu fico imaginando aquele samaritano dizendo agora eu vou voltar para casa agora eu vou voltar para minha família aleluia eu não sei se ele tinha família se ele tinha filho mas ele está dizendo agora eu vou voltar aleluia eu sei o que está acontecendo eu sei o quanto doeu a distância eu sei o quanto doeu a separação então eu preciso agradecer esse homem que me curou eu preciso agradecer a ele porque eu sei para onde ele está me levando de volta eu sei para onde ele está me permitindo voltar sabe por que você está aqui nesta manhã porque você sabe o que Deus fez pela tua vida você sabe o que o Senhor tem feito por ti você sabe da forma que ele tem te tratado e é por isso que você está aqui nesta manhã é por isso que os meus olhos estão cheios de lágrimas porque você está dizendo Senhor eu não merecia mas o Senhor me deu Senhor estava tão difícil mas o Senhor me fez alcançar Senhor estava tão difícil mas eu consegui receber e é por isso que eu estou aqui obrigado Senhor tem mais alguém aqui que pode agradecer a Deus dizendo obrigado Senhor porque um homem diz que não um médico disse que não aleluia as circunstâncias diz que não mas o Senhor disse sim o Senhor disse eu faço o Senhor disse eu posso o Senhor diz eu entrego aleluia um coração grato sabe o que recebeu é por isso irmãos que a gente bendiza o Senhor é por isso que a gente continua adorando o nome desse Deus deixa eu te falar mais um exemplo para alegrar o teu coração a Bíblia vai falar sobre aquele cego filho de Timão que estava à beira do caminho não é verdade? à beira do caminho com a sua capa pedindo esmorra mas algo diferente está acontecendo naquele lugar aleluia eu começo irmãos eu me encanto pela história desse século porque irmãos quem está à beira do caminho não consegue sair do lugar quem está à beira do caminho só consegue ouvir falar e eu fico imaginando irmãos que antes de Jesus chegar a fama dele chegou nos ouvidos daquele cego antes de Jesus chegar o que Jesus fazia chegou até ele e eu fico imaginando talvez aquele cego ouvindo falando ele fez ele curou ele libertou ele expulsou aleluia e aquelas palavras começaram a alimentar o coração daquele cego e um belo dia irmãos está acontecendo algo diferente os passos que ele ouve não eram os mesmos passos está aparecendo mais está aparecendo que há muita gente andando o que está acontecendo ei você não sabe é Jesus quem está passando chegou o dia chegou a hora chegou o momento aleluia que Jesus está passando no lugar aonde ele está eu acho irmãos que aí ele começa a se lembrar daquilo que ele ouviu esse Jesus cura esse Jesus liberta esse Jesus salva esse Jesus liberta ele transforma eu vou começar a chamar por ele percebe irmãos que como aqueles dez leprosos o cego também clama Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim eu não sei se nesta manhã você chegou aqui sem esperança dizendo Senhor eu cansei de clamar dizendo Senhor eu cansei de pedir Senhor eu não vou falar mais mas o Senhor te diz nesta manhã eu persevera continua clamando eu estou ouvindo a tua voz continua pedindo não cesse o teu clamor não cesse a tua petição que os teus joelhos permaneçam dobrados porque a vitória vem da parte do Senhor a resposta vem da parte do eterno aleluia e eles começam a gritar tem misericórdia de mim ele chama ele chama e Jesus irmãos Jesus não despreza o coração quebranto Jesus não despreza um clamor sincero Jesus não despreza a tua oração sabe porquê? porque você sabe o que acontece dentro da tua casa você sabe eu vou dizer pra mulheres aqui nesta manhã você sabe a presença que desce lá na tua casa quando você dobra o joelho aleluia e começa a falar com o Senhor o teu vizinho não entende o teu esposo não entende o teu familiar não entende mas você sabe quem está recebendo na tua casa você sabe pra quem você está clamando você sabe quem você está chamando aleluia oh Espírito Santo de Deus Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus manda chamar aquele homem e aqui está um detalhe irmãos que o meu coração se alegre porque a Bíblia vai dizer que aquele homem irmãos ele larga da sua casa e sai ao encontro de Jesus ele larga da sua capa e sai ao encontro de Jesus a capa irmãos simbolizava pra ele uma vida de miséria pedindo esmola a capa simbolizava pra ele uma vida onde ele precisaria das pessoas constantemente você não entende irmãos talvez você não percebeu a ação que esse homem toma quando Jesus chama quando ele larga a capa ele está dizendo essa vida não essa vida não mais essa vida acabou quando ele larga a capa ele está dizendo esmola nunca mais ele está dizendo essa vida eu não volto sabe por quê? porque é ele quem está me chamando até agora eu clomei até agora eu pedi mas quando o eterno resolve responder aleluia tem mudança de vida tem transformação tem renovo tem libertação ele está dizendo eu não sei o que ele vai fazer comigo mas pra essa vida eu não volto pra essa vida eu não retorno Jesus chama tem libertação chegando Jesus chama tem mudança acontecendo Jesus chama tem cadeia sendo quebrada aleluia 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 louvado seja o nome do Senhor sabe o que é fé irmãos? é você não saber o que vai acontecer mas você tem certeza que Jesus vai fazer alguma coisa aleluia e era isso que ele estava fazendo eu vou até Jesus não sei o que ele vai fazer eu sei o que eu vou pedir mas pra essa vida eu não volto mais aleluia quando ele tem o diabo com Jesus o que você quer que eu faça? eu quero ver chegou a minha vez eu quero ver e a Bíblia vai dizer irmãos que aquele cego que antes estava à beira do caminho agora começa a seguir Jesus o coração agradecido irmãos não fica parado o coração agradecido segue o mestre porque sabe o que ele fez o coração agradecido fala assim Senhor o Senhor me deu então eu sou grato eis-me aqui vamos andar juntos Jesus à beira do caminho nunca mais eu quero andar contigo eu quero estar na tua presença é por isso que o pastor fala tem oração eu estou dentro tem culto eu estou dentro tem consagração eu estou dentro porque Jesus me tocou ele me curou eu quero é seguir eu quero é servir eu quero entregar oh louvado seja o nome de Jesus adorado é o nome do Senhor é por isso que a gente continua bem dizendo o nome dele e quando a gente chega irmãos em Filipenses capítulo de número 3 versículo de número 14 que vai dizer assim eu prossigo para o alvo aleluia eu prossigo para o alvo a beleza da palavra de Deus irmãos está em entender o que está por trás dessas palavras porque essa palavra ela não sai da boca de um homem que está vivendo uma bonança ela não sai da boca de um homem que está passando por um momento de tranquilidade na sua vida essas palavras irmãos elas vêm da prisão oh glória essas palavras elas vêm da dificuldade esta afirmação irmãos ela vem do momento da dor aleluia dizendo assim eu prossigo para o alvo peraí mas você está preso mas eu continuo seguindo para o alvo peraí mas que enfermidade é essa que não sai mas eu continuo seguindo para o alvo peraí mas que negócio é esse tanto tempo e a porta não se abriu mas eu continuo seguindo para o alvo aleluia sabe porquê? porque o meu alvo o alvo da igreja não está aqui nessa terra irmãos o alvo da igreja não está aqui a bíblia vai dizer ajunta tesouro no céu começa a juntar lá na glória aleluia porque lá o ladrão não toca porque lá o homem não pode roubar porque lá ninguém pode tocar sabe porquê irmãos? porque lá é para a eternidade tem gente irmãos que está levando a vida toda aqui achando que quer receber aqui que vai acabar aqui em igreja do Senhor se você não se lembra eu vou refrescar a tua memória Jesus está voltando aleluia Ele está voltando para buscar a tua igreja Ele está voltando para buscar o teu povo Ei o teu tesouro tem que estar lá em cima a minha caminhada tem que ser focada lá em cima prossigo para o alvo a prisão veio mas eu continuo caminhando é por isso irmãos que nós andamos não com aqueles que não tem esperança é verdade eita coisa linda aleluia é por isso que a gente não anda como se não tivesse esperança sabe porquê? porque quando tudo isso acabar oh irmão você tem noção eu se fosse você já começava a preparar o glória você tem noção aleluia do que vai acontecer quando tudo isso aqui terminar oh igreja do Senhor tem gente pensando vai tudo ficar aqui é vai sim porque a festa de verdade ela vai acontecer na glória a festa de verdade irmãos ela vai acontecer na eternidade e lá irmãos não vai ter diácono para servir lá irmãos não vai ter as irmãs para servir o almoço o banquete está na glória aleluia é Jesus quem vai dizer vem é Jesus quem vai dizer vem de bendito de meu Pai é Jesus quem vai dizer vem de bendito de meu Pai receber por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo é Jesus que te convida para a festa não vai chegar a carta dizendo assim olha o primeiro de maio está convidando para o congresso não a carta é vem que as bodas do cordeiro estão preparadas vem que a mesa está posta vem que a comida está preparada e o melhor de todos o anfitrião está te esperando o anfitrião Jesus Cristo ele está te esperando era isso que existia no coração de Paulo irmãos era esse era esse sentimento que existia no coração de Paulo que por isso que ele dizia ainda que eu esteja preso ainda que eu esteja preso a palavra está livre a palavra está livre aleluia e é por isso irmãos que essas irmãs estão aqui nesta manhã dizendo Senhor obrigado Senhor obrigado e talvez você saiu nesta manhã pensando é Jesus eu vou lá agradecer mas eu não sei como o negócio vai estar você crê que Jesus tem resposta para você nesta manhã você crê que Jesus enquanto você adora aqui Jesus está trabalhando lá irmãos porque eu creio que enquanto tem irmãos erguidas aqui adorando Jesus está repreendendo o devorador Jesus está fechando a boca do leão Jesus está repreendendo a enfermidade Jesus está mudando o cativeiro aleluia Jesus está dizendo nesta manhã eu estou trazendo liberdade para dentro de casas aqui nesta manhã eu estou trazendo liberdade para pessoas que estão preocupadas Senhor mas a cara está virada Senhor mas nem falou comigo Jesus está dizendo mas quem quebra sou eu eu sou o oleiro aleluia sou eu quem trabalha sou eu quem molda tem gente aqui nesta manhã preocupada e Deus está dizendo está na minha mão descansa o coração que está na minha mão eu vou trabalhar eu vou moldar eu vou trazer e você vai dizer Senhor como e você vai dizer e ele vai te responder foi a minha mão foi a minha presença foi porque o teu coração continuou agradecido foi porque no meio desse deserto você permaneceu com o joelho dobrado foi porque no meio deste vale as tuas mãos permaneceram estendidas e eu estou te dizendo nesta manhã sou eu Deus de livramento oh louvado seja o nome do Senhor sou eu Deus de livramento sobre a tua vida não pare não desista continue sendo grato continue sendo grata Deus Deus está dizendo para pessoas nesta manhã eu sou o Senhor do Tempo receba se você quiser ele está dizendo nesta manhã eu sou o Senhor do Tempo o Tempo não vai te vencer o Tempo não vai você desistir da caminhada o Tempo não vai fazer você desistir do alvo diz o Senhor para você e para encerrar irmãos eu vou te trazer o terceiro exemplo que o Espírito Santo gera no meu coração para falar contigo nesta manhã a Bíblia vai falar a respeito de Caleb Caleb irmãos com cerca de seus 40 45 anos eu não me recordo muito bem ele é enviado para espiar a terra de Canaã ele mais 11 chegam sondam a terra e ali irmãos a gente vê uma diferença de quem espera na promessa e quem se apega a dificuldade a Bíblia vai dizer irmãos que voltam os 12 espias mas 10 deles está dizendo é difícil 10 deles está dizendo é complicado a gente não vai conseguir não mas a Bíblia vai dizer que tem dois que ainda estão apegados na promessa a Bíblia vai dizer que ainda tem dois e não é assim ei não é a gente que vai entrar foi Jesus foi Deus que mandou vamos entrar vamos tomar posse sabe por quê? porque aquilo que Deus prometeu é bom a terra é boa a terra manda leite a terra manda mel aleluia é difícil mas a peleja como foi louvado nesta manhã ela não é nossa aleluia o general de guerra é o Senhor é ele quem vai dar escape é ele quem vai dar vitória aleluia e a Bíblia vai dizer que Moisés olha para Caleb você vai tomar posse Caleb tu vai tomar posse aleluia meu só que o tempo irmãos ele é persistente antes da promessa tem que tomar posse antes da promessa tem que tirar os inimigos antes de estabelecer a tua casa tem processo e a Bíblia vai dizer que cerca de 40 anos se passa Moisés já não está mais lá agora é Josué que depois das inúmeras batalhas vai dividir a terra vai separar a terra e está lá irmãos o Senhor de 80 e poucos anos levantando a mão dizendo assim ei eu ainda estou aqui aleluia 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 eu ainda estou aqui aleluia a promessa está de pé e eu também dá a minha terra me dá o que é meu ah no meio entre no meio disso tudo irmãos teve luta teve dificuldade mas Caleb está dizendo a promessa é minha eu vou tomar posse a promessa é minha eu vou tomar posse a promessa é minha eu vou receber é por isso que Paulo vai dizer prossiga para o alvo não pare não pare continue caminhando continue perseverando ei ei eu ainda estou aqui para receber mas Josué fala assim Caleb você não está entendendo a terra é boa mas tem gigante é difícil os inimigos ainda estão lá a gente ainda não chegou nessa parte ai mas quem sabe quem fez a promessa irmãos não desiste pela dificuldade não desiste por conta da luta ele vai dizer assim olha o mesmo Deus que me prometeu há 40 anos atrás ainda é comigo para me dar força para eu entrar na terra expulsar os inimigos estabelecer a minha casa lá Deus está dizendo vai estabelecer vai chegar o meu propósito vai ser cumprido o meu nome será glorificado e você verá que eu sou Deus na tua vida o inimigo não vai tocar o inimigo não vai roubar a tua terra Deus está dizendo lança por terra esta preocupação aquilo que é teu o inimigo não vai tirar ah Jesus mas ele tem mais recurso maior sou eu na tua vida o inimigo não vai tirar o inimigo não vai roubar descansa o teu coração porque quem você veio buscar nesta manhã é general de guerra é estrategista sabe o que está fazendo oh glória louvado seja o nome do Senhor por isso irmãos a gente não desiste por isso a gente não para sabe por quê porque a presença a gente se apega a nossa força não é verdade a gente achar eu vou conseguir eu vou fazer a gente leu aqui em Salmo 103 ele conhece a nossa estrutura ele sabe que nós somos bom está achando que é pela força do teu braço está achando que é você que vai conseguir mas assim eu vou chegar eu vou fazer e vai acontecer deixa eu te dizer uma coisa para você que está achando isso a glória é dele ele não troca com ninguém ele não negocia ele não dá ele diz assim quando eu fizer aleluia vamos dizer foi Deus não vamos dizer foi você não vamos dizer foi o remédio não vamos dizer foi a tua persistência não vamos dizer foi Deus na tua vida porque a glória é dele aleluia o poder é dele aleluia ele só distribui a nós nós somos apenas canal se ele corta aqui irmão não sai nada se Deus não enviar se Deus não enviar do céu daqui não sai mas como somos dependentes dele ele desce com graça nessa manhã ele desce com renovo nesta manhã ele desce com fortalecimento nesta manhã para te dizer sou eu Deus que renova as tuas forças sou eu Deus que te coloca de pé para dizer continua caminhando na minha presença continua adorando o meu nome continua aleluia continua eu vou encerrar posso tomar pastor vou chamar minha esposa para a gente adorar a Deus Jesus do bar glória ao nome de Jesus prossiga para o alto